Tá gravando? Tá gravando. Alusão especial para todos vocês. Esse é o novo vídeo que eu estou gravando ao vivo e a cores para vocês em todo o Brasil. Diretamente de Serra Talhada para todo o Brasil. Com vocês, Luiz Daniel dos Santos Filho. O caceteiro das vaquejadas. Quando eu era pequenininho, rolando numa estrada, encontrei a moça bonita no giro da vaquejada. Era uma loura bonita, parecia um avião. Dei um beijo na boca dela e fui ralando até o chão. Agora eu vou cantar duas músicas do meu amigo, que está fazendo sucesso do Rio Grande do Norte, do meu amigo Caça Loura. História triste, gente, aconteceu comigo. Três ladrão vinheiro ontem me rouba, tomou minha carteira e meu celular. Um deles deu uma porrada em mim, bem nos meus beijos. Bateu com tanta violência, quase quebra minha venta, só porque meu cênular era uma quarenta. Quando abriu minha carteira, que não virou um tostão, foi aí que deu mais raiva no ladrão. Mas eu fiquei com o olho roxo de apanhar. Meu cênular era velho, só ligava a cobrar, não tinha crédito. Era velho demais, agora eu choro, choro, quando lembro da porrada que eu levei. Meu cênular foi lá na feira que eu comprei. Eu comprei meu cênular caro demais, por cinco real. Ei ladrão, devolva meu cênular, eu te dou um real. Muito obrigado. Agora eu vou...